Na véspera do Dia das Crianças, comemorado nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, alunos de escolas públicas da região metropolitana do Rio de Janeiro aproveitaram para desenvolver a criatividade e brincar de cabelo maluco. A proposta que começou nas redes sociais consiste em criar penteados inusitados. A professora Aline Lima disse, está rolando pela internet, tem vários vídeos de cabelo maluco e eu pensei, vamos fazer, explicou ela. Que teve a iniciativa na unidade do Pinchincha. O tema é livre, a intenção é que com a ajuda dos pais, cada um faça na própria cabeça o penteado mais maluco que puder. Em uma escola de Nova Iguaçu, os alunos optaram por simular alimentos e também personagens. Teve cabelo de pipoca com refrigerante, prego, donuts, macarrão instantâneo e até o personagem Sonic. Uma professora também entrou na brincadeira e utilizou o lápis usado em sala de aula no cabelo. Ela disse, essa iniciativa resgata a infância das crianças e tira um pouco eles do mundo da tecnologia, do celular. Tchau. 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 Tchau.